O Júri dos Prémios do Imobiliário reuniu recentemente na sede do BPI em Lisboa e são já conhecidos os projetos finalistas da 5ª edição desta iniciativa, organizada pela Cicnotícias Expresso. Ao todo este ano, a organização destes prémios recebeu 54 candidaturas distribuídas pelas 8 categorias a concurso. As obras apresentadas estão espalhadas pelo continente e ilhas. Na categoria de Melhor Empreendimento de Construção Nova, nos escritórios, são finalistas o ALO, Alcântara Lisbon Office e o World Trade Center Lisboa. No turismo, encontramos o Martinal Residences, o W. Algarve Hotel and Residences e o Marinha Prime. Na habitação, é a vez do 5º Porto, Vila Única, New Life Residences Real e LX Living. Já na categoria de Reabilitação e Reconstrução na Habitação, são finalistas os projetos Savoy Residences Insular, São Carlos, António Granjo e Alcântara Lofts. Na mesma categoria, mas nos escritórios, estão a competir os projetos Alegria One, Candle Park Edifício W e Catarina 1232. No turismo, chegaram a esta etapa o AP Dona Aninhas, o de Editori Boulevard Aliados Porto Hotel, o Montebelo Mosteiro de Alcobaça e o Sé Catedral Hotel Porto. No equipamento público ou património cultural, marcam presença os espaços do Conselho da Trofa, o Palácio de São Roque, Museu Casa da Ásia, a Unidade de Saúde de Marvila e a Reabilitação da Quinta do Espírito Santo. No comércio, é finalista o restauro e modernização do Mercado do Bolhão. Na inovação na mediação, chegaram a finalistas o projeto Flexity, o Clube Remax, o Virar a Casa ao Contrário e o Website & Leads Villas Key. Este ano e na nova categoria do projeto de Impacto Económico, Social e Ambiental, são finalistas a sede da Coffee Dis Portugal e o Terminal Intermodal de Campanhã. Na também nova categoria de Inovação na Construção, estão a competir pelo título de vencedor o Projeto Simba, o CIRMAT, a Star Modular e o vidro ORAE São Goubão. Na já habitual categoria de Arquitetura de Interiores, no turismo, são finalistas o W. Algarve Hotel & Residences e o de Editorial Boulevard, aliados Porto Hotel. No comércio surge o BPI All-in-One e na habitação o São Carlos. Nos escritórios é a vez do Alegria One, Banco BPI, Villages e a sede da Coffee Dis Portugal. Na categoria de Espaço Público, na vertente de Espaço Verde e Urbanismo, surge o Parque Urbano de Gondomar, os passadiços do Mondego e a reabilitação da Quinta do Espírito Santo. Na sustentabilidade, na construção e arquitetura sustentável, os finalistas são a Vila Única, o Val Rio 2 e a Star Modular. No próximo dia 19, na cidade de Guimarães, vão ser conhecidos os vencedores desta 5ª edição dos Prémios do Imobiliário.